...a de impulsão deste ginasta da América Latina. Como é que é possível? Aquele duplo mortal encarpado à frente liga ao mortal com meia. Parece que não custa nada. Pirota e meia liga ao duplo mortal à frente. E agora vejam. Como é que é possível? Tirado do meio do nada. Dá ali dois, três patos, rondada duplo com duplo na posição engrupada. Incrível. E a subida para o pão invertido em força. Agora há alguma incorreção nesta fase do exercício. Vai para a parte final. Thomas. E vamos para a sua última série, certamente. Duplo twist com meia pirueta. Impressionante o nível de dificuldade apresentado aqui por Sérgio Sasaki Jr. e originasta de 21 anos, nascido em São Bernardo do Campo. Ele que representa o clube de regatas do Flamengo. Representa o clube carioca. Foi décimo nos Jogos Olímpicos de Londres 2012, no All-Around. E, naturalmente, neste ciclo Olímpico se apostará em Sasaki Jr. para um grande resultado. Não é um ginasta muito correto e é possível verificar isto aqui na repetição. Era preferível que o ginasta tivesse as pernas completamente unidas e não cruzadas. Mas, o seu nível de dificuldade, aquilo que apresenta a altura dos seus saltos, é, de facto, impressionante. Treinado por um treinador que já treinou também um campeão do mundo, aliás, bicampeão do mundo. E está ele ali do lado direito do ecrã, Renato Araújo, o treinador do Diego Hipólito. Levou, então, o Diego Hipólito duas vezes ao título mundial. Vejam, 6'70 dificuldades. Uma nota final de 15 pontos, 150 para o brasileiro Sasaki Jr. que lhe davam o segundo lugar provisório depois do primeiro aparelho. Esta era a classificação após o primeiro sexto da competição, o primeiro aparelho em seis, com Daniel Purvis na frente, Sasaki Jr. no segundo lugar. E começavam, então, as senhoras na competição feminina.